Olá turma, tudo bom né? Vocês tão bom né? O Gabriel ainda tá ajeitando ali os últimos detalhes pra ele já entrar com a gente, mas já vamos iniciar a live, tem que ser horário inglês, 7 horas às 7 horas. E aí o Gabriel pode perguntar, como é que é Gabriel? Fala aí que eu já vou te dar orientação aqui na live. Tá tranquilo? Então beleza, então hoje turma, vai ser sobre, a live de hoje vai ser com o Gabriel sobre sítio sustentável. O Gabriel soltou uns vídeos essa última semana e os vídeos dele bombou, bombou. O vídeo dele tem até passado de, sei lá, 300 mil visualizações com o tema de sítio sustentável. E a gente visitou algumas propriedades já durante esse ano de 2021, 2020 também. Teve alguns exemplos aí de sítio sustentável, né? Cada um na sua particularidade e a gente resolveu fazer essa live aqui pra poder passar pra vocês a nossa experiência, passar pra vocês algumas ideias bacanas. O Gabriel tem muito conhecimento nessa área e como a gente também aplica aqui muita coisa no sítio, no criatório, pra tentar ser o máximo sustentável possível, ter uma renda bacana, gastando pouco, é o que a gente vai passar pra vocês hoje. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu e o Rodrigo vamos explicar pra vocês sobre propriedades sustentáveis, chacras sustentáveis, sítios sustentáveis, fazendas, áreas, criatórios de árvores, granjas sustentáveis. Às vezes as pessoas pensam que ser sustentável sustentável é caro. E por incrível que pareça, é igual plantio orgânico, é muito mais barato do que o modelo que todo mundo faz. Então quando a gente pratica as técnicas sustentáveis, sistemas sustentáveis, vocês conseguem ter uma lucratividade muito alta, e quando eu falo lucratividade, não é só apenas no dinheiro, vocês conseguem ter melhor qualidade de vida, melhor produção de alimentos, com menos adubação, produção de alimentos, vocês conseguem ter uma, como pode dizer pra vocês assim, um avanço muito grande em quase tudo que vocês fazem na propriedade. Então ser sustentável hoje em dia é extremamente vantajoso e eficiente pra vocês. Exatamente. E aí Gabriel, a gente teve um vídeo que a gente foi do Bruno, você viu o vídeo, né? Você fez até um review dele aí que ficou muito bom. E a realidade dele ali foi um pouco diferente, né? Porque o Bruno, ele tem uma condição financeira melhor, ele fez um sítio sustentável, mas com um investimento bem mais, vamos colocar assim, bem mais voluptuoso do que a gente, por exemplo, ele fez os investimentos e fez tudo assim, do jeitinho que ele quis, os mínimos detalhes, cada parte ali, cada setor do sítio com a sua criação, funcionando bem e tudo mais. Em cima daquilo ali que a gente viu que as pessoas ficaram maravilhadas, o vídeo tem mais de 1 milhão e 200 mil visualizações no canal, e as pessoas ficam maravilhadas e a maioria fala assim nos comentários, ah, isso aí é fora de realidade, o cara é rico, milionário, etc. Mas a gente sabe que não precisa ser rico, milionário pra ter algo daquele jeito, né? Com certeza. Albino Ferreira, bem-vindo, boa noite pra você, meu amigo. Vamos lá, o que é ser sustentável? Quando a gente fala ser sustentável, Rodrigo, é a gente estar em harmonia com a natureza, com a mãe natureza, ao mesmo tempo que a gente também tem benefícios. Então, por exemplo, vamos fazer uma plantação, que nem eu estava gravando uma aula hoje, sobre plantação de milho sustentável. Eu vou utilizar, ao invés de usar o dobro químico, eu vou usar as fezes das aves, aqui no meu, das indigantes, das galinhas-balão e das codornas. Então, as fezes das minhas aves. Vou utilizar cinza, porque ela é rica em potássio, vai deixar o meu milho mais doce. Então, a cinza do meu fogão de lenha eu vou utilizar, ou de uma fogueira que a gente fez, qualquer coisa, eu vou utilizar. Então, veja só, cinza, fezes, o calcário e o gesso, que é um insumo externo, mas é muito barato. Vou fazê-la com plantação de sistema direto, sistema de plantio direto, muito simples e muito prático de fazer. Vou fazer em consórcio com abóbora e vou fazer rigado. Então, basicamente, esse é o sistema de plantio sustentável do milho. A minha produtividade no milho crioulo, no milho variedade, ela vai ser superior a um cultivo que uma pessoa, por exemplo, vai plantar num híbrido, ou um híbrido simples, duplo, no transgênico. Por quê? A minha propriedade é pequena, eu não tenho a mesma tecnologia que um grande produtor de grãos. Às vezes as pessoas esquecem de adaptar a realidade. Então, ele vai tentar fazer algo como se ele tivesse uma grande fazenda. Ele vai plantar a mina com espaçamento assim, assado, assim, e não é dessa forma. No mesmo lugar que ele está plantando ali o milho, ele está plantando outros cultivos e aproveitando pedaços de terra para ter outras plantações. Sempre em consórcio, o milho com abóbora, o milho com feijão. Por exemplo, aqui, a gente irriga o milho com o sistema de tratamento de água que eu desenvolvi aqui. Você lembra quando você veio aqui? Então, a água que, por exemplo, as fezes da propriedade, a água do vaso, do vaso sanitário, da lavanderia, da cozinha, do lavatório, do chuveiro, iria para o rio. Eu inventei um sistema de tratamento de água. Após essa água ser tratada, é criado peixes nelas. Então, ali, no primeiro tanque, eu tenho lambari, eu tenho gumpes, o lambari que a gente criou, o lambari rosa. Já tem vídeo lá no canal da Vionessi, eu mostrando os lambaris lá. É lebiste e gump. Esses peixes a gente vende para aquarista e os lambari, a gente vende muito caro, no meu ponto de vista, frente ao lambari de quilo, para pessoas que usam para pesca esportiva. Porque o lambari rosa, além de ser super fácil de criar e se reproduz muito rápido, o que acontece? Ele é excelente para pesca, porque ele brilha dentro da água, coisa que o lambari normal não. Então, as pessoas usam ele para pesca esportiva na areia, para pesca em alto mar. E, assim, pagam muito bem por isso. Entendeu? Então, veja só. Eu peguei um problema da profissionalidade, que era o esgoto. Tratei esse esgoto. Esse esgoto, eu cultivo aves, cultivo peixes, alimento as aves com água pé, que é uma macrópita que fica dentro do sistema de tratamento. Essa planta aí que fica, ela ajuda a filtrar, né? Sim. Eu tenho lá gengibre mais dignífico, tá boa, copo de leite. É, taioba. Enfim, todas elas, as aves se alimentam de boa parte dessas plantas, principalmente o agua pé. Eu vendo as mudas de agua pé. Quem não deu para entender o que o Gabriel estava falando, ele estava dando exemplo ali do sítio dele, que ele conseguiu aproveitar a água que saía do esgoto dele, que é do vaso, da pia e etc. Levou para uma estação de tratamento no próprio sítio dele. Ele fez várias estações, né? Onde que capta a água no local. Essa água, ela é tratada com o sistema que ele criou. E ela é passada para um próximo sistema. Continua o tratamento. Até chegar num local onde ele tem alguns peixes. E esses peixes, eles são... Eles utilizam essa água que é tratada, né? E a própria... As plantas ali que ajudam no tratamento e tudo mais, ele alimenta as aves. E os peixes, eles são vendidos e tudo mais. Um resumo, né, Gabriel? Então, Gabriel, é bem interessante esse sistema. Eu quero fazer até esse sistema aqui também. A gente já estava até conversando, né? Que eu quero pegar o esgoto também. Não deixar jogar direto no esgoto da cidade aqui no Rio, né? Que cidade pequena... A maioria das cidades joga no Rio. A verdade é essa. Você sabia que 80% das cidades, abaixo de 30 mil habitantes, não tem tratamento? Não tem nenhum. 80%, cara. É muita coisa. E assim, o sítio pequeno, a gente tem que tentar, ao máximo, transformar, Gabriel, o pequeno pedaço de terra em algo lucrativo. A gente tem que fazer isso. O seu espaço aí não é grande. O espaço que eu utilizo aqui hoje também não é grande. Eu utilizo aqui em torno de 2.500 metros quadrados. É bem pequenininho. O espaço do Bruno, que a gente deu o exemplo lá, ele tem 10 mil metros quadrados. É um hectare. Bem pequeno também. E, em muitos casos, esses pequenos sítios, eles conseguem ter uma rentabilidade, às vezes, melhor do que quem tem uma fazenda com boi, etc. Não vou falar em questão de número, talvez por uma fazenda ser muito grande, cabe mil cabeças de boi. Lógico que vai ser uma renda maior. Mas, em comparação da exploração da terra, vamos dizer assim, do tanto de terra que a pessoa tem e o que entra de receita, com um bom aproveitamento desse pedaço de terra, consegue fazer muita coisa. Talvez ele não está aproveitando tão bem assim. E é aquele detalhe que a gente fala, do sítio ser sustentável, não é somente ser sustentável de pagar as contas. É o sítio ser sustentável, de ele produzir o alimento, até mesmo para o gado ali, para as galinhas, para os peixes, etc. E aquele ali ser um ciclo, que ele vai voltando e o ciclo encerra no início do outro processo. Ele se fecha. Ele se fecha. Ele se fecha. Então, por exemplo, uma ideia de um exemplo de sítio sustentável que funciona muito bem. Você faz uma horta. Aquela horta, ela gera ali, o alimento ali, as folhas. As folhas, você se alimenta e também alimenta ali, um exemplo, as galinhas. As galinhas, elas se alimentam da horta, gera os ovos, os pintinhos, etc. E tem ali o esterco. O esterco, ele volta para a horta. Então, esse ciclo ali, ele está indo e voltando para a horta. Estou dando um exemplo só da horta, mas pode dar um exemplo maior ainda. Pode dar um exemplo ali dos peixes. Você tem um reservatório de peixe. Essa água que sai ali suja, vamos colocar assim, vai para a horta, que para a horta ela está com muitos nutrientes, que são bons. A horta vai para a galinha, a galinha volta para a horta. Então, o ciclo, ele se encerra e se fecha aí dessa forma. Então, se tornando sustentável, esse processo. De forma simples, tem esse processo. Mas existem muitas outras formas, Gabriel, de ter um sítio sustentável. Então, o que as pessoas precisam pôr na cabeça, às vezes as pessoas não têm essa noção, sabe? É que o grande, como pode dizer para vocês assim, a grande jogada de uma horta, de uma propriedade, de um pomar, do que seja, sustentável, é as pessoas fazerem de forma rentável. E por que as pessoas erram? Porque as pessoas fazem sem conhecimento. Você entendeu? Então, a pessoa, vamos criar uma propriedade sustentável? Vamos. Daí, o que a pessoa vai lá e faz? Ela, ao invés de criar uma propriedade da forma correta e tudo mais, ela não faz dessa forma. Ela vai por conta própria. Então, ela vai errar na animação, ela vai errar no manejo, vai errar em tudo. Ele vai falar que uma propriedade sustentável não funciona, que isso e aquilo. Sendo que a propriedade, ela funciona 100%, tá? Só que precisa fazer da maneira correta. É igual a gente conversa da criação de galinhas. A pessoa não fala para a gente, ah, a criação de galinha era prejuízo, isso e aquilo. A pessoa cria da maneira certa. Na live de ontem que a gente teve com... Na live que a gente teve ontem com o Rodrigo Matos, a gente falou em cima desse tema aí. A gente bateu na tecla da galinha balão e conversou em cima desses assuntos de, às vezes, a pessoa acha que é caro o investimento na ave, às vezes a pessoa acha que é caro porque ela não ganha dinheiro, né? Porque se for caro, mas você tiver um retorno financeiro, é bacana. Mas nem sempre a pessoa tem uma estrutura adequada, tem um ambiente adequado para conseguir gerar uma receita naquele negócio dele ali. Então, às vezes, pega muito nisso, né? É, é aquilo que a gente sempre fala, né? Como que você quer ter lucro sem investir? A gente fala, ó, pessoal, meu sítio não consigo se tornar sustentável. Daí a gente vai e para. É legal. Você começou a construir, você buscou o conhecimento técnico, buscou a mentoria, o curso. Ah, não, eu construí minha casa assim, assado, construí meu comar. Daí construiu tudo errado e quer ter algo sustentável, você entendeu? Então, assim, é um tempo. A gente está acostumado a chegar clientes aqui na propriedade ligarem para a gente como empresa, ó, vem vizinho, faz o que você quer ter aqui. A gente chega na propriedade do cliente, cara, é uma propriedade normal. Até se tornar as práticas escantáveis, leva tempo, porque você tem que ensinar o funcionário que não vai mais para ele ter carro. Agora você vai ter o sistema de tanque, vai ter o sistema de galinha, e as férias da galinha que vai adubar, o comar, a lavoura, a regação da galinha com a água das férias dos peixes, vai regar. Vai ir até o funcionário criar esse hábito que a vida inteira usou a aduba, 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 mpk, do boquimio, leva tempo. E às vezes a própria pessoa não consegue fazer isso. O modelo mental da pessoa, para ela é difícil ela entender que é possível ter um sistema produtivo sem pôr do boquimio. Você entendeu? E aí, às vezes, quando a pessoa está na formação do comar, a gente fala, ó, para começar o comar, é interessante usar o do boquimio com gel de plantio. Dá para falar, ah, mas então o pôr não é sustentável. A pessoa não entende que é igual as pessoas falam, não é sistema orgânico. Você transformar um sistema normal em orgânico do que começar um orgânico. Porque você entra com toda a dobação química, o seu formar cresce rapidamente e aí você transforma ele em orgânico. Do que você pegar algo e fazer do zero orgânico. Porque leva mais tempo e tudo mais. Então as pessoas não têm essa noção. E elas esquecem que a sustentabilidade é uma questão de pensamento também. Eu vou e compro, cara, o detergente 5 litros. Sabão e pó. Cara, eu vou comprar sabão e pó de 10 quilos, de 5 quilos. Esse produto de limpeza. eu sempre compro embalagem maior. Ah, você vai comprar uma cerveja. Cara, se você comprar a latinha pequenininha, compra uma tona grande. Compra uma garrafa grande, daí toma em dois, põe na taça e cada um toma um pouco. Tudo que você vai lá e consegue reduzir de consumo, de produto, que eu falo não de valor, mas de geração de resíduo, pra você é melhor. Você entendeu? Porque quem garante que essa aula apresentou aqui, quando você vem aqui em casa, viu que eu comprei essa lata de cerveja pra você tomar tudo da grande. Eu não comprei nenhuma latinha pequena. Quem garante que essa lata pequena realmente vai com o líquido reciclável conforme eu separo? Você entendeu? Se ela for parar no Rio, vai ser uma quantidade menor. Entendeu o que eu tô dizendo pra você? Não adianta você fazer sua coleta seletiva. A gente tem que pensar em tudo. Então, por exemplo, eu aqui, você viu, né, igual você, a gente tá correndo atrás de energia solar pra colocar. Cara, a hora que eu colocar energia solar, vai ser um paraíso. Eu não vou produzir, construir mais gás, carro, você já viu que a gente tá trocando pra pegar um carro à base de energia solar. E as pessoas vão e falam assim, cara, gente, caro é a forma de pensar. Pra vocês utilizarem isso, vocês podem fazer igual a gente, financiamento. A gente que é pro rural, nossa, tem financiamento demais. O meu saiu agora o financiamento, saiu agora dia 17 de dezembro, já tô em comunicação com o rapaz que vai instalar, já vai iniciar agora a instalação em janeiro. Então, é uma forma também de sustentabilidade, né, Gabriel? A minha conta de luz aqui, que é rural, que é metade do preço, tá vindo 2 mil reais quase. Entre 1.800 e 2 mil reais. É caríssimo. Então, a gente tem que criar essas formas. O valor total da minha energia solar aqui, por exemplo, ficou 65 mil reais pra 1.600 watts. É um valor que é um valor caro, mas como a gente fez o Pronaf, eu vou começar a pagar em 2024, cara. Há juros de menos de 5% ao ano e eu vou pagar uma parcela por ano, uma parcela de 10 mil, 12 mil em 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 29, 30, alguma coisa assim. Eu vou tentar pagar em 2030. Então, é algo que compensa muito por conta do baixo juro, por conta desse financiamento e eu não vou pagar luz mais. 1.600 reais, já pensou? 1.800 reais, vamos colocar 2 mil. Em um ano, eu estou gastando 24 mil reais de luz e eu vou pagar 12, metade do preço em um equipamento que depois, ele é meu. Eu não tenho mais que fazer outro investimento. Então, essa questão também de energia também é uma forma de ser sustentável, de economizar muito e é onde a gente pode pegar esse dinheiro e investir em outras coisas aqui no sítio. Não, vamos lá, vamos procurar, vamos ser realistas. 2 mil reais, quantas coisas você consegue fazer de melhorias na propriedade com 2 mil reais livre e mensal? Muita coisa, está doido. Entendeu? Segundo ponto, você não usando led elétrica, você já diminui a necessidade. Então, você diminui a construção de várias entreletas. que por mais que seja uma energia limpa, ela é nociva pela forma de construção. Você entendeu? Então, assim, toda energia tem o seu potencial nocivo. É pouca energia que é 100% benéfica. Tudo tem. Uma é menos pior do que a outra. Por exemplo, em comparação com uma térmica que vai queimar as coisas com uma hidrelétrica, a hidrelétrica é menos nociva. A hidrelétrica com uma solar, a solar é menos nociva. Então, assim, todas são, mas de alguma forma uma é menos nociva do que a outra. E aí vem a grande questão que eu sempre falo para as pessoas. Você economizou no bolso, certo? R$2,00 para mim é uma economia e tanto. Não sei para você, mas para mim é uma puta economia. E ao mesmo tempo ajudou o meio ambiente. É, exatamente. Isso é ser sustentável. Você entendeu? Agora, você vai falar para mim que não é possível? Por quê? As pessoas na roça, elas não têm o hábito de financiamento. Pessoal, uma propriedade de rural é extremamente importante você ter o hábito de fazer financiamento. Lembrando, financiamento é igual cartão de crédito. você fez merda, você errou, já era. Então é, consciência, faz o financiamento correto que caiba no seu bolso. Não adianta fazer o financiamento, vamos pegar o valor que eu falei, de R$2,00 mensal. Você ganha R$3,00. Cara, você vai fazer o financiamento de R$500,00. Ah, vou pagar mais tempo. Tudo bem. E um detalhe, Gabriel, que em cima disso aí, as grandes empresas, grandes produtores, eles não bancam a sua plantação nem nada não. É tudo com base de financiamento. Aquilo ali é bancado por um financiamento e no final da lavoura ali é pago aquele financiamento com o lucro que tem e o que sobrou, vamos colocar se é lucro dele. Com lucro não. Paga o financiamento com a colheita e o lucro é dele para a próxima lavoura, para o investimento. E outra questão também que eu sempre falo para as pessoas. Eu tenho minhas ações de investimento, minhas ações, os fundos que eu invisto. Eu não vou perder meu tempo tirando o dinheiro do meu caixa para investir na propriedade. Porque a hora que eu paro para calcular o valor do empréstimo, não é empréstimo, vamos por assim, de financiamento, que é o correto dizer. O valor da taxa de administração do financiamento do consórcio agrícola, do que seja, ele é muito baixo perto do lucro que eu tenho com o dinheiro investido. Então, mesmo eu tendo dinheiro não compensa muitas das vezes eu descapitalizar para colocar na propriedade. É bobeira. O que eu ganho com o dinheiro investido é muito mais lucro do que o que eu vou pagar de juros. Essa é a visão que as pessoas têm que ter. As pessoas não têm isso porque as pessoas não estão acostumadas com o financiamento do agronegócio, com o incentivo do governo. Estão acostumadas com o empréstimo pessoal, com o financiamento de casa, carro, privado, banco privado. É totalmente diferente para o mercado do agronegócio. Esquece. Esquece tudo que você falou de financiamento, de consórcio, de juros, esquece. Vai no Banco do Brasil, numa caixa, daí você vai entender porque o ponto rural tem um crescimento constante. A gente compra carro, troca caminhonete, compra gado, vende gado, aumenta a casa, está sempre reformando. Onde vem o dinheiro? Gabriel, em cima desse detalhe de energia solar, de sítio sustentável e tudo mais, onde a gente aqui está tentando cada vez mais transformar o nosso sítio em, vou colocar assim, em mais fácil de dar manutenção porque o detalhe principal de a gente investir em sustentabilidade, em estrutura, etc, é, primeiro, você evitar gastar demais para conseguir fazer as coisas porque se você pegar e tirar do próprio sítio um, vamos colocar assim, ou uma receita ou uma solução para um problema que você teria ali, um exemplo, jogar os dejetos das galinhas fora, você conseguir colocar no próprio sítio, você está economizando, né, e ao mesmo tempo você está dando uma solução sustentável para uma coisa que você teria que resolver, né, e também, é, a facilidade que vai transformar a sua vida porque, por exemplo, se eu tiver que, um exemplo, pegar aqui, tirar, toda a cama das galinhas aqui e transportar para outro local para mim poder descartar, olha só o problema que vai me dar, né, o transtorno, aqui não, aqui já está muito mais fácil, vai facilitar muito a minha vida, está muito mais perto e, automaticamente, você criando os processos para isso daí, o que vai acontecer? Vai acontecer que a sua vida fica mais fácil, muito mais fácil para poder lidar ali para a rotina diária e o tempo que você estaria se deslocando para poder levar essa cama para outro local, para coletar, etc., você está ali de forma muito mais fácil colocando na sua horta, né, pode ser mais picado, fica muito mais prático e um espaço igual eu tenho aqui de 2.500 metros quadrados, uma pessoa consegue tomar conta de todo o criatório, de toda a estrutura aqui, desde horta, desde o criatório, desde peixes, a gente tendo peixe aqui e tudo mais, por conta das praticidades que a gente vai conseguindo transformar, um comedor adequado, um bebedor adequado, uma horta bem feita, por exemplo, eu estou com uma horta aqui que ela está com tiririca, cara, até no rumo da tela, a tiririca... Eu vou passar uma dica para tirar a tiririca de lá, então você passa, que eu quero saber essa, e aí o que eu estou... já estou com planejamento, eu já vou... eu posso até deixar a horta lá para couve e coisas maiores, mas os alimentos menorzinhos, tipo cebolinha, um alface, um treino qualquer, eu vou tirar, porque não dá para poder ficar capinando a tiririca toda semana que chover do jeito que é, né? Então, isso daí é complicado e acaba que para mim poder dar manutenção nessa horta ali do jeito que ela está hoje, ela é totalmente inviável para mim, não me serve. Eu estou puxando ela para frente, vou colocar uma terra já peneirada, direitinho, tudo certinho, com irrigação, tudo automatizado pelo celular e tudo mais, porque daqui eu já consigo controlar tudo, já consigo, né, administrar aquela horta ali melhor e mais fácil do que eu ter que ficar pelejando com a horta grande e do jeito que ela está hoje, né? Uma das coisas que... Pessoal, o meu sítio tem dois mil metros, vocês estão perguntando, o Rodrigo tem dois e quinhentos. A área que eu estou usando é dois e quinhentos, aqui tem cinco alqueires. É isso que eu ia te perguntar, porque eu fui aí, o meu é dois mil metros, cabe vários dentro do meu, dentro do sítio. Porque aqui são cinco hectares, cinco alqueires. É a área que você cercou para usar é quinhentos metros quadrados. Aqui são 250 mil metros quadrados, mais ou menos. Entendi. Eu estou usando aqui 1%, que é só dois mil e quinhentos metros quadrados. Entendeu? Que eu estou usando, que é só aqui na minha casa e no entorno. As áreas para lá, eu não estou utilizando... Ah, do carrapato, né? É. É raro a gente conseguir mão de obra qualificada. E aí a gente entra no dilema. Se eu saio daqui do escritório e vou para a propriedade, para a prova na massa, e eu perco uma porcentagem de dinheiro. Porque aqui no escritório eu ganho muito mais do que lá pôr a mão na massa. Pôr a mão na massa, além de eu perder dinheiro, eu perco o tempo. Eu só posso estar em um lugar. E aí vem o grande dilema. A propriedade acaba indo para o ralo e a pessoa acaba tomando prejuízo. Porque ela fica insatisfeita pessoalmente. Sabe? Ela não está feliz de ver a propriedade jogada. Qual que é a solução? Automatização. Então, por exemplo, se eu posso... Eu aqui, não sei se eu mostrei para você, eu tenho os comedores automáticos. Eu instalei o comedor automático para o cachorro. Eu ventei os comedores, coloco a ração lá e os cachorros comem nos horários que eu programo pelo celular. A ração cai sozinha para os cachorros. Ou seja, eu levava aí cerca de 15 a 10 minutos para a ração para todos os cachorros. Olha para você ver que doideira. Todo dia, 10 a 15 minutos. Daí eu alimentava os coelhos, irrigava a horta, irrigava a lavoura, pomar, punha aí umas duas horas para cuidar tudo disso. Você entendeu? Limpar, barrer e tudo mais. Ligação, automatizei, controlo pelo celular. Comida nos cães, pelo celular. Bebedor dos cachorros, também automatizei, torneira boy, passo lá uma vez por dia só para passar a mochinha para limpar. Não precisa encher de água os bebedores. Olha o tanto tempo que eu economizei. Tá bom? Se não bastasse isso, limpeza. Raramente uso vassoura, soprador. Ligo o soprador rapidinho só por limpar a casa toda por fora. Daí você para para ver, cara. Ah, Gabriel, mas você vai gastar 3 horas aí. Em 3 horas, cara. que eu trabalha trabalhando no sítio de uma coisa que não tem fim, porque a semana que vem eu tenho que fazer de novo. Todo dia eu tenho que fazer de novo. Se você pega isso daí, você consegue colocar, eu posso ter 3 horas para me sentar e brincar com meus cachorros. Brincar, observar minhas galinhas, colher uma fruta no pé, você entendeu? Eu posso estar no escritório, eu posso viajar e tomar um sorvete, tirar uma soneca. 3 horas por dia eu ganhei. Um dia ele tem 24 horas para todo mundo, isso não muda. O que muda é o que você faz nessas 24 horas. Exatamente. Então uma propriedade sustentável ela tem que ser automatizada e pensar aí que vem um grande detalhe que muita gente erra. A maioria, 99,9% erra. Não faça coisas baratas. Vai construir uma casa, vai construir uma baia para cavalo, para galinha, faça ela da melhor forma que o dinheiro permite. E o primeiro, faça com conhecimento. Contrata uma pessoa especializada, um profissional, não faça da sua cabeça. Por quê? Quando você faz da sua cabeça, você vai errar medidas, você vai errar o material que vai ser usado, vai errar tudo. Vai ter só problema para o resto da vida. Então você vai criar um problema. Qual que é a lógica de você gastar dinheiro para criar um problema? Não existe. Com propriedade sustentável, tudo tem que ser automatizado e de forma duradoura. Se vai ser duradouro, você vai economizar tempo, vai economizar mão de obra, não vai precisar reformar. Se é automatizado, a qualidade é maior. Vou falar de referência própria, o Rodrigo também pode falar isso, que já passou várias pessoas por lá. hoje ele tem funcionários bons, mas o Rodrigo já se ferrou demais. Você fala para o funcionário, faz isso. Cara, você está crente que o funcionário está fazendo isso, a hora que você vai ver, não está. Quando você automatiza, não tem isso. Com o sol, com chuva, a ração cai para o meu cachorro. Eu aqui em casa, ou eu não, a ração cai. Facilita muito a vida. Eu dei exemplos aqui até ontem mesmo, na outra live, que quando eu iniciei, eu comprei muita tela aqui de baixa qualidade, aquela de fio 24, fio 22, e quando eu fui colocando as aves, eu fui vendo a estrutura em si, ela foi toda sendo estourada, e eu tendo que ficar reparando. Hoje eu fiz um investimento um pouco maior, comprei a tela de melhor qualidade, e aquela ali é para o resto da vida. Então, isso é importante quando você usa um material melhor, mesmo que você aguarde para poder fazer em um outro tempo, mas quando fizer, faça de forma um pouco melhor. Cresça imediatismo com porcaria. É, com porcaria. Fazer agora, a gente é imediatista. É preferível demorar e fazer bem feito. Esse tema de sustentabilidade, de sítio sustentável, ele está até em alta, como a gente falou. Eu tenho um vídeo lá que está com um milhão e tantas mil visualizações, o seu está estourado aí também. Poucos dias, pegou mais de 300 mil visualizações, que é a ideia de quê? A pessoa ter no sítio ali uma cressãozinha de galinha, ter ali um porquinho, ter uma plantação, ter umas vaquinhas, ter um peixe, etc. Então, em pouco pedaço, igual até a Beatriz, uma roça no meu coração, eu tenho um sisteminha de 120 metros quadrados, pretendo aumentar para mil metros no próximo ano para conseguir uma renda melhor. Então, em pequeno espaço, você consegue fazer toda essa criação e consegue ter uma renda bacana. Porque ali, na criaçãozinha de porco, o leitãozinho é vendido por 200 reais. Uma porca, geralmente, dá mais de 10 leitãozinhos. Então, você tem aí uma renda de uns 2 mil reais por cria. Na criação de galinha, hoje a dúzia de outra é vendendo acima de 10 reais. Então, se você tiver aí 100 galinhas, você consegue fazer uma renda aí de uns 1.500, 1.600 reais por mês. Fixa, fácil de cuidar, 100 galinhas. Você tem ali uma criaçãozinha de peixe, igual Gabriel, você pode fazer um sistema ali com a coleta do esgoto e transformar em uma receita ali com um lambari ou um antilapa, enfim, o que você quiser ali para poder também gerar uma receita. E as vaquinhas, você pode tirar um leite também, fazer um gado de corte, etc. Em um pequeno espaço, você consegue fazer tudo isso. E é o que todo mundo hoje está correndo atrás e procurando, porque muitas pessoas hoje foram para a roça. O êxodo urbano, né? O êxodo urbano, por conta dos problemas que está vivendo o mundo. E, por conta disso, as pessoas querem fazer alguma coisa, porque você está em um sítio e não tem nada, cara, não tem graça, né? Chega no sítio, você não tem ali uma galinha ali, ou tem, mas tem de forma muito precária e desorganizada também, né? Cheio de doença, cheio de praga, orgulho, ao invés de você chegar e ter prazer de ir para o lugar, você vai ter o quê? Você vai ter um desgosto de chegar lá. Então, as pessoas que estão acostumadas com, vamos colocar assim, a organização da empresa que trabalha, a organização do próprio negócio, enfim, chegam no sítio e querem aplicar aquilo ali para poder fazer algo mais organizado e mais, vamos colocar assim, mais fácil de lidar e tudo mais. Isso é muito interessante, por isso que esses temas hoje, eles estão em alta, está muito em alta, né, Gabriel? Por conta das pessoas quererem transformar realmente esse local ali em algo de fácil controle e que dê realmente um lucro, né? Eu vou contar aqui uma história que aconteceu comigo há cerca de dois anos atrás, tá? Eu vi aqui o EcoSite, o senhor Francisco, falou para a gente, quando eu comprei minha propriedade, com 31 metros, eu comecei do zero e não tinha nem água. Hoje, a primeira coisa que fiz foi uma caixa d'água a gente tem de 3 mil litros. Olha para você ver uma questão que aconteceu com caixa d'água. Aqui a gente faz a mentoria transformando de propriedades normais em propriedades sustentáveis. Quando você tem uma propriedade na roça e quer transformar em uma propriedade sustentável, você vem até a empresa e a gente vai ensinar você como ter uma propriedade sustentável. Uma construção sustentável, uma plantação, tudo sustentável e automatizado. A gente tem esse serviço aqui na empresa. E a gente também tem pessoas que vão comprar a propriedade e, Gabriel, eu quero uma propriedade que eu vou ter que investir pouco nela e quero ter bastante conforto e segurança. Então a gente vai com a pessoa nas imobiliárias, vai analisando as propriedades para achar uma propriedade dentro daquilo que a pessoa quer. Você entendeu? Então vamos lá. Dentro desse conceito, a gente estava em Goiás fazendo uma visita técnica e o Sr. José, ele criava engordado uma novilha. Acho que devia ter cento e poucos cabeças na ocasião. E ele estava construindo. Só que tem uma grande diferença. Eu falo para você porque aqui a gente presta consultoria, presta mentorias para construtoras de grande porte a nível nacional, não vou contar aqui porque não é ético isso, mas elas constroem condomínio rural e eles contratam a gente para a gente passar o ensinamento, o know-how para os engenheiros e para os arquitetos deles. Por quê? Eles explicam para a gente que isso é uma coisa que eu aprendi na prática e nunca tinha pensado nisso. Construção de cidade é uma coisa, construção de roça é outra. Então, por exemplo, você vai construir na cidade, o lote está pronto, você só entra com a casa. Não tem como dar errado alguma coisa. na roça, você tem que verificar se está no caminho de água, na época da chuva a água não vir, não levar a metade da casa, você tem que verificar se há necessidade de acero, o distanciamento de árvores para... Então, você olha uma casa, vou construir aqui, você para, daqui 30 anos, as árvores ao redor vão estar próximas da casa, se tiver, os galhos podem cair e a raiz pode levantar estrutura da casa. Você tem que pensar nisso, entendeu? Essa área que eu estou construindo tem olho d'água temporário? Você sabe o que é olho d'água temporário? Tem na sua região, Rodrigo? Olho d'água temporário? É. Bica d'água de momento, tem mais de novo. Bica d'água tem aqui, tem aqui. A gente até pega água lá para poder beber. Só aparece na época da chuva. Aqui, na verdade, fica o ano inteiro, então não é temporário, não é direto. Não, então não é temporário, não. É fixo. O olho d'água temporário é que só aparece na época da chuva. Eu já vi sair o olho temporário na cozinha de um cliente. Então, assim, a construtura chama a gente e a gente verifica. Você pode construir aqui, que é seguro, que não tem chance de ter osão, que não tem chance disso, disso, daqui. Eu estou pegando esse gancho do ecocídio. Então, a gente chegou na propriedade dele e estava lá o pessoal construindo, estava um engenheiro lá e o engenheiro, o senhor já de idade avançada, né? Cheguei e falei para ele, falei, ó, esse tipo de construção que vocês estão fazendo é muito arriscado. Por quê? O primeiro passo para o cídio ser sustentável é você ter a visão preventiva. Então, eu sei que em Goiás, aquela região dele, principalmente, cara, é comum ter incêndio. É a coisa mais normal do mundo, na época da seca, é bem incêndio. É normal. É cultural já. Não é nem porque as pessoas botam fogo. É por diversas formas que acontece. Bita de cigarro na estrada, latinha na estrada, enfim, os manejos de fogo incorretos também, vândalos. Então, é normal ter incêndio. E eu falei para ele, falei, ó, você precisa construir um acero na propriedade e ele ia colocar uma caixa cara de 10 mil litros. Daí ele falou, não, uma caixa de água de 10 mil litros mantém toda a propriedade. Falei, não, tá errado. Eu falei para ele, você tem que colocar aí na sua casa, na sua propriedade, 10 caixas de 10 mil litros. Rapaz, o gênero dele deu um pulo dessa altura aqui. Você é louco, você é retardado, não existe isso, para que uma caixa de 10 mil? E ele tinha aquelas bombas canetas no posto artesiano. Eu falei, ó, você tem que comprar duas bombas canetas. E o cara me deu exágio, ele falou, porra, para com isso, alemão, você está brincando com a minha cara, o posto é tão buraco, o que você vai fazer com duas bombas canetas? Falei, tá bom. Daí, fizeram o serviço lá e ele não seguiu essas duas orientações. Entendeu? E eu saí de lá, estava com as novilhas bonitas, passaram um rio no fundo da propriedade. Cara, daí virou o ano de 2018 para 2019. O filho dele, triste, sabe? Falei, Gabriel, você consegue pegar o próximo voo para cá? Falei, cara, eu não consigo, você sabe o que é, né, Rodrigo? Aqui é bem corrido para a gente, cara, tem tudo agendado. Daí, ele ofereceu uma quantia elevada, eu conversei com os clientes que estavam no mercado no dia, mas secretário conseguiu que agendar, fui para lá, cara. Então, olha para você ver, ele não aceitou a orientação técnica que nós passamos, ele achou bobeira, porque ele foi lá do engenheiro dele, que não tinha conhecimento de construção rural, não tinha vivência de roça, só construiu uma cidade, falou que era bobeira a quantidade de caixa d'água que a gente falou, falou que era bobeira a quantidade de bomba que a gente falou, o arceiro, não achou lógico. E aí, cara, cheguei lá, cara, das 100 novilhas que tinha, Rodrigo, se tivesse umas 20, cara, eu não contei, mas se tivesse umas 20 viva, era muito. Que isso. Achei estranho, né? E magra, sabe? Magra, feia, cara, bom, deve ter vendido, né, alguma coisa assim, mas achei feia as bichas que estavam lá no confinamento. E tudo bem. Daí, cara, chegamos na parte de trás da propriedade, cara, tudo preto. Incêndio queimou tudo. Daí ele falou, meu pai tá com vergonha de conversar com você, eu troquei os nomes deles, tá, pessoal? Pode ficar preocupado, vocês nem vão conhecer a pessoa. A não ser que vocês conheçam, vocês já viram a cidade, né? Vira a situação, eu fui na fazenda, mas o nome eu os troquei. Então, vocês não vão descobrir quem que é. A não ser que vocês conheçam a propriedade que aconteceu isso. Daí, meu pai tá com vergonha de conversar com você porque a gente teve um prejuízo muito grande. Aconteceu o seguinte, Gabriel. Pegou fogo, o fogo derreteu a caixa d'água, o fio da bomba arrebentou, a bomba foi lá embaixo, a gente perdeu a bomba, acabou a água da propriedade, a gente ligou pra empresa que fazia a manutenção da bomba, eles estavam num outro estado, eles não estavam em Goiás, eles estavam em Brasília, não tinha como fazer a pescaria da bomba caneta, poxa, 200 metros, não tinha como tirar a bomba de lá na pescaria, só tinha uma empresa que atendia a região deles por ser distante, não tinha água pra abastecer, bombearam a água pras novilhas do córrego, o córrego tava contaminado, perdeu o novilho. pinão, nossa, daí ele veio e me falou, Gabriel, agora eu quero entender o porquê que você falou aquelas orientações, eu falei, vamos lá, por que duas bombas canetas? Cara, bomba caneta é comum queimar, quando a gente tá na propriedade rural, ela queima, se ela queima, cara, você tendo outra bomba, você retira, troca, por que a bomba no cabo de aço e não só no fio e no cabo de aço permeabilizado? Cara, poderia acontecer de passar bicho, passar trator, queimada, a bomba não, poderia arrebentar o fio, poderia, mas o cabo de aço permeabilizado ia estar lá segurando a sua bomba, senão ia perder a bomba. Aí que ele foi entendido, por que que eu falei pra vocês, fazer o cercado com a lambrada é cimentar e colocar 10 caixas. Cara, o fogo não passa no cimento, então, vocês iam gastar muito pouco de concreto, o fogo ia parar no lambrado, o bicho não atravessa a lambrada, vocês iam só cercar, era um retângulo. Por que que eu falei tudo isso de caixa d'água? Se desse um palo na bomba e não tivesse ninguém pra trocar a bomba, o que acontecesse com a bomba? Essa quantidade de 10 caixas de 10 mil litros, cara, ela mantinha a sua propriedade no máximo, cara, até você conseguir pegar uma mangueira de outro lugar, puxar, trazer de um vizinho e trazer um caminhão-pipa por no máximo 7 dias, cara. Então, você ia conseguir se organizar com caminhão-pipa, com mangueira, trazendo de vizinho, o que fosse mas você poderia ter contado pra gente que era tudo ali, cara, ó, vocês contrataram a gente pra vir aqui e fazer isso pra vocês. Fazer a prevenção. Aí vocês não quiseram seguir a prevenção. Cara, o que seu pai ia gastar comprando caixa d'água, fazendo alambrado, comprando duas bomba-caneta e o prejuízo que ele teve com novilha, mais que os riscos psicológicos, tem comparação. Ainda mais hoje que o gado tá caro pra caramba, né? Os Irmãos Gêmeos perguntou sobre as xeriricas, que é o segredo pra acabar com a xeririca do Rodrigo. Você também quer saber, Rodrigo? Sim, sim, sim. Vamos pegar isso aí agora. Vamos falar sobre isso aí agora que é interessante. O que é, Gabriel, que acaba com a vendida xeririca? Fala pra nós aí. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, a gente tem que entender como funciona o... Como pode dizer pra vocês? Como que funciona, né? Vou pegar de uma forma simples de dizer. Como funciona uma agricultura, como funciona na roça? a gente tem o hábito de chamar praga, de chamar defensiva de agrotóxico, a gente tem o hábito, né? As palavras fortes. Então, não é uma praga agrícola, não é uma erva da língua. Ela tá ali por um motivo. A xeririca, ela só dá em um solo específico e só dá quando tem um excesso de sol. Quando a gente faz horta sem sistema agroflorestal, sem sombrite, na xeririca. quanto na vida de vocês você já viu xeririca na sombra? Acha uma xeririca pra mim na sombra que eu pago um milhão pra quem achar. Xeririca só dá sol pleno. A maioria das hortaliças que a gente tem hoje não são de sol pleno. A maioria das hortaliças são tudo de meia sombra. São tudo de borda de mata na natureza, no local original é de borda de mata, é igual galinha. O nosso hábito de criar no plantio, que não é sistema direto, então se você faz sistema de plantio direto e sombreia o solo não nasce xeririca. Se você cria no sombrite ou na estufa não nasce xeririca. Se você cria a horta junto com plantação de banana ou faz uma parreira ou planta árvores ou entre outros tem vários mamão o que você quiser fazer pra sombrear você elimina xeririca. Então como você elimina xeririca? Não deixando o sol bater na terra. O sol tem que bater na planta. Faz o sistema de palhagem planta algo volumoso pode diversos adubos verdes vão gerar palhada você corta essa palhada no momento da floração ela vai tombar no solo e não vai aparecer nada no solo. Aí você planta sua semente da horta. Como o solo está protegido vão nascer xeririca. A xeririca é uma erva espontânea é uma bem indicadora que o sol está muito forte no local. Por isso que existe xeririca na sua. E também geralmente ela dá muito em local que está bem adubado. Aí ela nada de braçada. Mas a verdade do adubo é o seguinte o gado ele ingere a xeririca. Por que eu prefiro usar adubo de gado curtido ou adubo de aves? Porque não tem esse problema. Quando você curte o adubo do gado esse adubo curtido a temperatura que ele chega se termina a semente ele debiliza a semente da xeririca. Então as batetinhas dela morrem tudo. Quando você usa ao contrário você pega o adubo já coloca lá sem fazer a compostagem ele não vai a temperatura e acontece isso. Então como eliminar xeririca? Resumindo. Sistema agroflorestal sistema de plantio direto multi e sombreamento. Faz isso que você nunca mais vai ter tido aí. Tem que ficar arregando. É excelente. Entendeu? Gabriel? Mas tem uma dica ó a xeririca para quem faz alporquia ela é um dos melhores enraizadores. Eu vou na casa da turma eu pego xeririca o pessoal dá risada cara isso é fraco falei rapaz você não tem noção de que um litro de água com 100 gramas disso daqui faz. Vocês vão estar com uma árvore com galho grande e você não quer cortar tira a xeririca 100 gramas em um litro da água mistura na terra mistura na palha faz alporquia coloca envelopa eu uso a esfera multiplicadora eu acho melhor do que um julho na opaca com fita. Cara em poucas semanas você já pode cortar o galho da árvore que ele já erraizou tudo porque a xeririca ela possui o hormônio do crescimento. Entendi. Muito bom. O pessoal está perguntando se tem alguma dica para tirar a xeririca do gramado. a xeririca do gramado o que aconteceu? Aves trouxeram a semente e você roçou o gramado com ele alto. A xeririca para você tirar ela é o seguinte no gramado você pode aplicar defensivo agrícola então você vai lá e compra diversos produtos que eles são para agora eu esqueci o nome mas eles são específicos para a xeririca entendeu? Você consegue aplicar na grama sem matar a grama e mata a xeririca e depois toda a xeririca que você observar se não for muita você pode retirar manual com o cano e se for muitas faz aplicação química e sempre manter a grama abaixo que daí essa xeririca ela não vai multiplicar e ela acaba morrendo porque a xeririca ela tem um ciclo de vida ela cresce produz a semente e morre se ela não produz a semente você está sempre podendo baixo o gramado ela morre em pouco tempo você acaba com ela Rodrigo o que você dá de conselho você que já está tornando o seu sítio sustentável para quem quer começar é financiamento é manejo o que você conta professor Gabriel eu errei nisso eu perdi nisso eu não fiz isso se eu começasse hoje eu teria feito isso diferente conta para mim olha só o que eu errei de início quando eu comecei aqui lógico que eu não sabia que ia transformar em nada sustentável que ia ter receita etc eu comecei de qualquer jeito então o que faltou primeiro foi o planejamento o planejamento de que? de onde que eu ia fazer as coisas onde que eu ia fazer essa estrutura onde que eu ia fazer essa outra onde que ia ter tal coisa por que? hoje eu estou tendo talvez que desmanchar talvez não estou desmanchando algumas estruturas que eu fiz porque elas estão em locais incorretos a questão da árvore que o Gabriel falou eu coloquei estruturas próximas a árvores grandes e hoje eu vou ter que cortar a árvore ou vou ter que mudar a estrutura então enfim o planejamento é importantíssimo para você já saber o que você vai fazer e onde que você vai fazer é o ponto 1 o conhecimento ele é muito importante então talvez se você não tiver o conhecimento não tiver tempo para poder buscar o conhecimento é o que o Gabriel falou também de buscar um profissional para poder te auxiliar nesse ponto aí você vai fazer isso aqui aquilo ali você vai colocar ali dessa forma que você lida com isso porque isso minimiza muito o gasto que você tem e o tempo também é o segundo ponto que se eu fosse começar hoje eu faria diferente então se eu pegar uma propriedade ganhei um pedaço de terra comprei um pedaço de terra eu também quero ganhar é, ganhar ganhar é bom um sonho e aí eu vou começar eu já pego leva algum profissional pessoal eu quero planejar isso aqui o que eu posso fazer aqui leva agromestre você já acompanha a gente aqui Gabriel o que eu posso fazer aqui você pode fazer isso e isso bacana então vamos definir vai ser isso mesmo vai então agora eu vou entrar de conhecimento quem que eu posso contratar é um agrônomo é um engenheiro é um quem que é que eu posso trazer aqui para poder um zootecnista para poder iniciar isso daí o gasto que a gente tem com esses profissionais com esse conhecimento e tudo mais ele é irrisório se comparado ao que você vai ter de gasto depois se não fizer da forma certa feito isso cara a chance de sucesso ela é muito maior né mesmo que não seja um profissional que talvez não tenha na sua cidade etc que seja alguém que tenha um conhecimento no caso meu do Gabriel do Rodrigo Matos e outras pessoas mas se tivesse a oportunidade de estar batendo papo com esse pessoal adquirindo algum curso deles ou enfim tendo uma consultoria ajuda muito para que você evite despesas futuras ou evite gastos futuros que não precisaria se você tivesse feito da forma certa então eu acho que o planejamento e a busca dos profissionais adequados para aquela estrutura ali para aquilo que você quer fazer vai ajudar assustei o que apareceu no trem amarelo aqui deixa eu ver aqui ah tá aqui ó pergunta o Gabriel se vem aqui em Tutóia Maranhão perguntaram aqui ó pergunta o Gabriel se ele vem aqui em Tutóia Maranhão nós atendemos toda a América Latina eu já viajei para fora do país o Rodrigo está comigo aí há bastante tempo ele já bateu bastante perna comigo a gente viaja para todo lugar para atender não tem essa desculpa semana que vem agora começo do mês agora eu estou indo para Belém então é assim a gente viaja rapaz chegando um avião no seu estado a gente chega e a gente vai de carro também esse tempo atrás eu e o Rodrigo nós saímos de ele saiu de Minas passou aqui em São Paulo só no estado e vocês falaram as cidades a gente passou São Paulo Rio de Janeiro Paraná Santa Catarina Santa Catarina onde a gente mais foi aí na última agora eu fui até no Rio Grande do Sul mas aí o Rio Grande do Sul foi você sozinho e aí a gente voltou para São Paulo e rodou muito eu rodei 15 mil quilômetros e a gente cada um uma hora um ia dirigir o outro ia babando do lado aí cansava aí trocava ó de carro então assim a gente que ama o que a gente faz não tem mais trabalho para a gente e olha que o caso é para ir da mulher do Rodrigo quando chega na casa dele é que esse abençoado ele sai com o carro limpinho ele chega deixa o funcionário para trás mandou a mulher dentro de um avião para quem não queria ir lá junto para levar mais espaço para levar bicho e esse é um cara fominha de bicho você não passa assim isso a gente chegou lá o carro estava lotado de merda tudo sujo pegou o carro tirou porrendo a gente está mulher dele ver senão nós dois apanhamos eu penso assim a gente viaja para todo lado eu e o Rodrigo a gente atende diversos locais do país uma pergunta que fizeram que é interessante qual o melhor local para fazer um tanque de peixe meia sombra ou no sol direto José o que acontece o tanque de peixe dependendo do tanque não tem diferença então se você vai criar um peixe um tanque de peixe para produção comercial ou para corte vai fazer a menor diferença porque você vai ter água corrente ou você vai fazer circulação rasa você vai ter um sistema de fiatragem muito bom se você for fazer um tanque ornamental onde você precisa ver a água e lá o fundo do tanque o fundo do lago ornamental é meia sombra quanto mais sol tiver mais água gera mais ruim fica o seu lago vai ser gasto também de tratamento então sempre para fazer algo ornamental faça na sombra sombrei ele embaixo de árvore sombrite jardim verde o que você quiser comercial para corte faça igual faça aqui no sol Rodrigão quero falar uma coisa que você acredita que quando você começou na sua criação se você por exemplo tivesse comprado o seu curso de galinhas lucrativas você teria mais sucesso do que você tem hoje ou não você acha que não compensa o que você me conta Gabriel o que acontece não existia curso só existia os cursos da CPT na época que eu iniciei e eu comprei um na época e era muito antigo enfim não me agregou muita coisa que eu já não era atualizado não estava atualizado e aí no aprendizado que a gente teve do dia a dia desse período todo no que a gente lançou lá no nosso curso colocou no nosso curso eu tenho certeza que se eu tivesse esse aprendizado eu tenho o link fácil do curso para colocar no comentário deixa eu colocar aqui no comentário que aí o pessoal acompanha que é o cursos criatório neves deixa eu colocar aqui coloca no comentário lá do chat e fixa para o pessoal igual a gente faz um comentário de destaque esse é o nosso deixa eu ver se tem como fixar aqui faz igual eu fiz não vai lá no chat e coloca lá aí vai aparecer o comentário como se estivesse respondendo alguém aí você vai e fixa esse comentário bacana dá destaque nele ali embaixo na live e aí o que acontece Gabriel isso facilita muito porque o que eu errei aqui de várias coisas você veio aqui você viu vários erros que a gente teve que melhorar e outros profissionais já tiveram aqui e eu também já visualizei várias coisas que eu tive que melhorar então assim se eu já tivesse começado já com conhecimento hoje eu já estava muito mais desjantado eu estou mexendo com estrutura até hoje você ganharia mais dinheiro muito mais menos tempo e muito menos tempo hoje eu já estava em outro patamar menos bicho e mais tempo muito muito eu estava em outro patamar hoje hoje se a gente está adiantado tem 300 mil inscritos agora me conta uma coisa quanto custa o seu curso se a gente tem hoje 300 mil inscritos e tem hoje o que a gente tem de animais aqui com o curso nem se compara o curso hoje Gabriel ele está R$597 R$12 de R$59 se a pessoa quer dirigir deixa eu ver se eu entendi por R$12 de R$50 ou por assim redondando por mês a pessoa vai pagar nem vai sentir isso você teria resolvido basicamente 90% dos problemas do seu noviatório tudo 100% praticamente que eu tive que mexer a importância de um conhecimento olha a lógica do negócio se você parar para ver que você investe R$50 por mês você consegue resolver todos os problemas aqui por exemplo a mentoria aqui na empresa ela é R$200 hoje em dia ela tem os ajustes anuais mas por R$200 o cara consegue resolver quase todos os problemas da propriedade dele problema é com água para água que não chega tratada na caixa d'água água que ele puxa de poço ele não vai saber fazer o tratamento a gente orienta problema com animais problema com lavoura como tratar o esgoto ou seja as vezes as pessoas pensam que é caro olha para você ver os valores como são baixos é o valor que você gasta no almoço num restaurante bom olha para você ver que é um café numa pararia 50 por exatamente e as vezes está o alcance da pessoa as vezes as pessoas não conhecem e aí é quando a gente está cansado de ver aquela história olha se eu soubesse disso mas é isso acontece demais se eu soubesse se eu soubesse mas se eu soubesse ele só entra quando você já está perdendo entendeu é porque quando você começa a ter previsto você vai procurar a solução é exatamente mas você está ganhando dinheiro a gente não procura a solução pode ver se você está ganhando dinheiro com alguma coisa você não vai querer saber se é melhor não está dando certo a maioria sim entre as está dando certo e isso acontece turma com o pequeno com o médio com o grande não é só mérito do pequeno não quem está querendo iniciar etc às vezes tem criador que já tem já tem um conhecimento aí de criação de tempo e tudo mais mas ele não faz a forma vamos colocar assim da forma comercial da forma profissional a sua criação muito amador né Rodrigo muito amador é o que eu falei ontem na live que a gente nessas viagens que a gente mesmo foi a gente chega em alguns criatórios que é top coisa de primeira estrutura mas o manejo não está ok falta ainda algumas melhorias ali que são simples coisa boba que dá vontade de chegar e falar rapaz por que você não faz isso mas assim a gente não vai falar para a pessoa que às vezes a pessoa fala o que você está dando pitaca no meu negócio aqui que eu já eu já sei a gente ganha para falar isso porque a gente vai falar de graça também exatamente então assim a gente não está lá para isso também está lá para poder visitar e ver e quantos criatórios a gente viu com o nome que o cara aparece na TV e tudo e a estrutura física rapaz horrível o nosso é muito melhor para vocês terem uma ideia a gente fala do grande por exemplo o Rodrigo ano passado ele contratou a Visita Técnico nós fomos lá então assim olha o tamanho do Rodrigo o cara o cara que já sabe nós fomos lá prestando serviço para ele e até hoje ele tem a mentoria da empresa e ele está crescendo tanto por conta própria junto com a gente ou seja às vezes as pessoas têm noção que é uma coisa só com o grande eu já comprei curso do Rodrigo e vou comprar quantas vezes foi preciso então às vezes você fala mas só os caras grandes que compram ou só os caras pequenos não existe isso você tem o desejo de melhorar você vai investir no curso você vai investir na mentoria você comprou um livro você comprou uma revista você assiste uma aula o desejo de melhorar de fazer melhor de ter lucro de não ter prejuízo de ter uma sustentabilidade melhor é isso que as pessoas não pensam é um conselho que eu dou para quem está começando ou para quem já tem a propriedade a gente sempre fala eu sempre brinca com isso não é o tempo que você mora na roça não é o tempo que você cria que você planta que determina que você é bom é o tempo que você faz da maneira correta eu tenho mentorados aqui na empresa que criam aves que a linha balão um gigante para vão fazer são há dois anos eles têm mais lucro do que gente que cria dez anos eles têm mais qualidade nos animais a saúde dos animais do que gente que cria dez anos eu tenho cliente nosso que começou a plantação de pomar de quintal tem esse pomar que a gente faz no quintal para pomar para manter a própria família ele tem mais produtividade do que a fazenda do lado o cara já planta a nível comercial as frutas do meu vizinho tudo ensacado no meu cliente não tem bicho não tem mosca da fruta igual tem adeiro você vê a questão o pomar é comercial o do vizinho sendo um pomar de quintal que a gente chama para alimentar a família no quintal da propriedade tem mais qualidade do que os outros então é muito importante que as pessoas tenham essa noção Rodrigão muito obrigado valeu espero que todo mundo tenha gostado da live, né? Ah, eu tenho certeza que gostou. O bate-papo foi muito bom. Ficou mudo? Você tá mudo. Eu tô mudo? Pronto, voltou. Você falou que há, hein? Ah, tomara. O pessoal gostou com certeza. O bate-papo foi muito bom, né? Proveitoso. Eu aprendi muita coisa hoje também. Espero que vocês também tenham aprendido. Já vai dominar a Tchereguica, né? Já vai chegar acertando a cabeça dela. Amanhã eu já vou resolver isso aí. Pessoal, quem me segue, começa a seguir o Rodrigo. Rodrigo, qual é a sua rede social? Fala aqui, pessoal. Criatório Neves. Bateu o Criatório Neves no Instagram, Facebook, YouTube, você vai me achar. Criatório Neves, né? Que você vai localizar qualquer um dos três. E a mesma coisa o Gabriel. Arroba Agromessi no Instagram, né, Gabriel? Aqui no YouTube também é Agromessi e lá no Facebook Agromessi. Todas as redes sociais onde a gente tá sempre... Vá pro Rodrigo. Tem muita coisa sustentável, muita coisa legal lá pra vocês aprender. Principalmente pra quem tá conhecendo a criação de galinhas. Nossa, vocês vão ficar loucos. O Rodrigo também vende ovos. de diversas raças. Eles são um dos maiores plantel hoje no Brasil. Então, você vai chegar lá, você vai ficar igual criança na loja de brinquedo. Tanta coisa, tanta coisa que você vai querer comprar. Ele tem lá. Tem curso e tudo mais. E também quem é do canal do Rodrigo, que tá assistindo a gente, pode ir lá, pode se inscrever no meu YouTube e comentar lá, que a gente vai responder vocês. Eu gosto da pessoa que o pessoal comente, converse com a gente. Tá bom? É isso aí. Pessoal, até a próxima. Um abraço, pessoal. Um abraço, Tuma. Valeu. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.